Bom os malta, bem-vindos ao início de uma nova série no meu canal. Desta vez vamos jogar Lego Batman 3 Beyond Gotham, aparentemente, é assim o nome. E o meu setup está assim um bocado estranho, eu tenho o microfone um bocado à frente das minhas trombas, mas não perto o suficiente, muito provavelmente. E não é porque eu não quero dar cabo das costas, como vocês sabem. E hoje esteve a chover, estiveram a arroceiros e eu espero mesmo muito que não chove enquanto eu grave, porque se choverem enquanto eu grave, então o microfone obviamente vai captar isso e eu vou ter que limpar o som o melhor possível, mas vocês vão continuar a ter que levar com a chuva muito provavelmente. Mas ei, também não é grande novidade para quem já me segue há algum tempo, penso eu, portanto, já, ok. Vamos começar o novo jogo, não quero estar a gastar-vos muito mais tempo, portanto, pode ser slot 1, whatever, confirm save, yes, saving game. Está ali o Martian Manhunter ali no canto, save successfully, yay, sucesso, successfully, yay. Ora o save will now use game 1, ok, pronto, fantástico, obrigado Martian Manhunter, és o rei. E eu vou-me calar porque catecino, obviamente, não é, portanto, ei, olha só o... E uma porta... Show-te-se, quem summons the master of the Yellow Lantern for! I know fear is your winner as king, but love will conquer all. Oh... Love will not stop the monster, that is fear! I love disappointing you, Celeste. Hahaha, perceberam-me, porque ela é do amor, wow! Show-te-me, my unbound fury! Aparentemente há aqui uma pequena disputa. St. Walker, help-me! Um, meu ringue é o poder de hope, mas só pode ajudar a 3 e 1 turn. Ops! Oh... Oh... Aquela moça parece ser muito simpática. Ops! Ops! Ok. Ops! 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 Pursar... Oh, meu Deus! Oh! A ambulância! Cala... Está uma ambulância a passar. Ok, vamos apanhar isto tudo. Péssime e seguro pela ambulância, ok, malta? Isto são 10... Wow, o que é isto? O que? O que é isto, mano? Ok, agora ele não fala. Há bocado falou. Use X to smash Lego Objects and find something we can use to get past that wall. Ok, pronto, tudo bem. Ora bem, deixem-me ver se eu consigo... Dá para fazer Sprint ou este é tão rápido? Eu ando mesmo assim rápido. E com rápido que é lento, aparentemente. X, o que é que o X faz? Particulado, oh meu deus, ok, pronto. No X obviamente ataca-se, normalmente são assim os jogos, portanto faz sentido. O que é que o B faz? Nada. O Y. What? O que é isto? What? Ah, ok, no Y troca personagem. No RT nada, LT também não. Aqui nada, aqui na... Eu não sei se sou eu que estou a fazer isto, mas... Seja eu ou não, vai estar colar mais outra se calhar. Ah, ok, tenho aqui mais coisas para partir, nice. Eu nunca joguei um jogo da LEGO. Quer dizer, acho que joguei o Indiana Jones. E agora estou na água, aparentemente, e não quero estar na água, oh meu deus. Ok, já joguei o LEGO Indiana Jones, penso eu. É possível que eu tenha... Acho que foi o único jogo que eu joguei na Xbox 360 na altura. Foi um dos jogos que veio com a minha Xbox 360. Daí eu ter um comando da Xbox até, porque senão eu não tinha nada mesmo para poder jogar este jogo. Quer dizer, tinha que usar o teclado, obviamente, não é? Mas pronto, ok, ok. O que é que é que é suposto a fazer agora? É suposto eu... Ah, obviamente, peraí, posso apontar para aqui para fazer o quê mesmo? Para partir as... Wow! Ok, eu tipo, eu apontei para as luzes, mas tudo bem, tudo... Oh, não... Ah, vou ter que fazer isto outra vez, calma. Oh, peraí, não, não. Beer? Não, não, peraí, mas estava aqui igual a coisa. Ai... Ah, ok, é tipo um... Um atalho que é para eu não ter de coisa... Oh, mas que é isso, um otário. Nada do queira este Batman. Obviamente que é o Batman, não sou eu. Ah, o Batman é que é um bocado otário. Ok, vamos partir estas cenas todas. O ataque dele é um bocado estúpido, é bem lento. Eu não estava à espera que fosse assim... Tão... Uh... Awkward, mas eu aposto na B2, provavelmente. Não é? Tudo na vida acaba por ser assim, nós habituamos. Comando, para de vibrar com tanta força, ok? Ah... Se eu fosse uma mulher, provavelmente até teria gostado, apreciado até, mas... Deixa estar, ok? Obrigado. Vamos partir isto aqui porque... Eu não sei se estes pontos servem para alguma coisa, estas coisinhas que eu estou a apanhar. Hold B to hold... Ahá! Bem parecia. Peraí, onde é que eu tenho de fazer isso mesmo? Ah, ok, é assim. Wow, o que é que eu estou a fazer, man? Ah... Aparentemente é... Um... Super... Coisa... Yeay! O que é isto? Peraí... Não, isto é uma daqu... É que eu sei que tipo há vários fatos que nós podemos ter depois por cada super-herói. Ou pelo menos para o Batman e para o Robin. Ah... Isto é o quê? 25? What? Que isso? Ahn? Ok, aparentemente ele não sabe o que é que eu vou fazer. Será que é com o Robin? Calma. Deixa-me mudar para o Robin. Ah! Não! What? What? Desbloqueei um novo... Ow! Hazard Suit! Pronto, como estão a ver, não é isto? Agora é um fato do Robin. Eu não sabia que isto era a cena dos fatos. O que é isto? Isto... Esta cena aqui preta. Ops! Desculpa, Batman. Beijinhos. Ok, beijinhos. Ok, pronto. Fantástico. Ahn... O que é que é suposto eu fazer agora? Estou um bocado confuso. Estou um bocado confuso. É suposto a partir isto? Isto aparentemente está a expirar... Isto é um expirador? Eu não estou a perceber. Eu não estou a perceber o que é que isto é. Mas eu vi coisas para aqui. O que é que eu posso fazer aqui? Ahá! Ahá! O que é que isto faz mesmo? Será que o Batman pode ir para aqui? Aposto que o Batman não pode ir para aqui. Como é que ele... Estão ali coisinhas no chão. Eu quero ir para... Oh man, eu quero apanhar as coisinhas no chão. Espera aí. Será que o... Não. Eu sei. Eu já percebi que ele não tem fatos nenhum. Onde é que o Batman pode ir mesmo? Ele pode tocar aqui? Pode também. Ok. Então qual é a vantagem? Qual é a vantagem do Robin ter o fato mesmo? I'm not very sure. Ok. Yes. Ora bem. O que é que há aqui? Será que não? Não dá para mexer na câmara. Ok. Portanto a câmara é fixa. E eu ainda estou a habituar-me ao jogo. Ok malta. Portanto eu peço que me perdoem. Pelo facto de que eu ainda me estou a habituar bastante aqui ao jogo. Ora bem. Estão ali ratos. Mas isso não me interessa. Posso partir estas coisas? Posso partir estas coisas? Deixa eu ver. Não. Não posso. Espera aí. Mas aposto que talvez... Espera aí. Como é que eu... Assim. Aposto que ele pode aqui o... Wow. Espera aí. What? What? Está aqui alguma coisa. Sai. Batman. Por favor. Estás a ser ridículo. Ok. Aparentemente eu posso aspirar o... Aha! E agora? O que eu fiz? 5? Ah! Espera aí. Está aqui a dizer 25. What? Tenho que aspirar... Ah! Tenho que aspirar coisas. Ah! Já perce... Desculpa Batman. Foi um acidente. Tenho que aspirar coisas. Ok. Ok. Exatamente. Parte desta cena toda e agora vamos aspirar isto tudo. Ou não. Anda lá. Exatamente. Parte estas coisas todas. Agora aspirá-las. Anda lá. Aspira. 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 Ah! Já as estou a perceber. Estou um pouco confuso, não é? Se fosse possível... Não sei. Tipo instruções. Vamos aspirar este rato. Talvez este rato ter. Não? Não. Tenho que ir ali em cima provavelmente. Será que é que eu sigo... Ah tá. What? Ah... Tenho 24. Falta-me um. Ok. Onde é que eu vou buscar isso? Até estão ali em cima, não é? Mas... Ah lá. Deixa-me partir. Ok. Batman é isso. É isso. Parte o Batman. É isso. Agora aspira o Batman. Ah! Não dá. Ok. Então peraí. Calma. Será que eu com o Batman consigo ir ali buscar aquelas coisas lá em cima? Porque claramente eu vou precisar... Eu vou precisar disto. Destas coisas. Andá lá. Empurras lá para baixo. Exatamente. Para lá para baixo. Andá lá para baixo. É um telefone. Aparentemente está a um telefone. Aparentemente está a passar um avião lá fora. E dá a fazer mesmo muito barulho. Isto é muito giro. Porquê é que eu não consigo? Ok. Vamos partir isto. Será que dá para partir isto? Ok. Whatever. Será que eu consigo aspirar daqui de cima? É possível que sim. Ah! Péssimas desco mais uma vez Batman. Foi um acidente. Ok. Pronto. Agora sim. Agora sim. Será que eu tenho que ficar a carregar no B? Ok. Vamos então encher esta máquina. Eu não sei o que é isto por acaso. Não faço mesmo a mínima ideia. Mas claramente preciso... Preciso de encher esta máquina. What the fuck? Espera aí. Deixa-me trocar para o Batman. Quem é que gosta do Robin? No fundo ninguém gosta do Robin. Vamos apanhar isto. Eu não sei se isto é dinheiro mais uma vez. Não faço a mínima ideia. O que é que é isto? O que é que isto faz? Y. Calma. Desbloquei um novo fato. Y. Ah! Isto é para o Robin mais uma vez. Ok. Já percebi. Pronto. Aparentemente é tudo para o Robin. Tudo para o Robin. What the hell? B. Já estou a carregar no B mano. O que é que é preciso agora? What? Ok. Eu estou a carregar no B. Eu estou a carregar no B. Ok. Carregando no B. É preciso apontar para algum sítio específico. Por-me em cima talvez. Pôr-me em cima talvez. B. Oi. É preciso apontar uma coisa aqui. Please. Ah. Ha. E agora? Ah ok. Ok. Supermar o B. Anda lá. Tu consegues Robin. Ah. Tu tens força. Nice. Não tanta força para o Batman claramente. Óbvio. Ok. Fantástico. Pronto. Destruímos. Isto tudo para fazer um canhão explosivo. Fantástico mesmo. Batman. Batman. Tu. És útil como o caraças. Isto foi tudo o Robin. Não é o Robin? Pois é. Eu sei que és só o sidekick. Ok. Vamos trocar para o Batman. Porque o Batman é que é espetacular. Isto é o quê? O que é isto? Censor. Ahá. O sensor suit isso é para quê? Acho que é tipo para passar nas câmaras de vigilância. Pelo menos no segundo era. Uh. O que é isto? Calma. Deixa-me ficar super invisível do dragão. Ahá. Ok. Nice. E agora? Tenho que carregar em algum sitio. Uou. Espera. Calma. Oi. Oi. Não era isto que eu queria fazer. Não. Eu quero ficar invisível. Ando lá. Exatamente. E agora? Tenho que carregar em algum sitio. Uou. Isto fica tipo tudo espetacular, man. Ok. O que é que eu fiz? Espera. Eu acho que tenho que fazer alguma coisa com aquilo, man. Dá-me a sensação que tenho que fazer alguma coisa com isto. Que está a carregar no B. Estou mesmo confuso. Não faço a mínima DGS mas estou a fazer. Carregar no B faz com que eu fique invisível. E agora? Ah. Fuck. Ok. O que é que isto faz? Talvez tenha que apontar isto? Assim? Ahá. Ok. Já percebi que o Batman ainda não serve. Pensava que era para fazer alguma coisa com o Batman mas não. Então vamos trocar para aqui. Vamos. What? What? Que é isto? Uma televisão? B. Ah. Pois. Agora preciso do meu X-Ray. Ok. Porque o Batman com este fato tem X-Ray aparentemente. E aqui talvez. Aqui também. Ah. O que é que eu posso fazer mais? Oh. Espera. Calma. O que é que eu posso... Oi? Isto fez alguma coisa? Oi? Isto está a fazer coisas, man. Não. Calma. Este. Talvez este. Assim? 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 Não? Porquê é que eu não estou a conseguir fazer isto? Será que eu tenho que ligar este aqui? Ah. Ok. Espera aí. Não. Não é assim. Claramente. Ahá. Não. Não. Lá para dentro. Isto aqui. Faz assim. Talvez. Isto aqui é penetrar. Pronto. O que eu quero fazer mesmo com isto? É penetrar ou não? Eu não sei. Mas claramente não estou a fazer isto como deve ser. Eu tenho que fazer com que passe a energia, certo? Ou energia. Ou seja o que isto for. Eu não sei bem. Portanto assim e assim. Certo? Ou não? Assim. Ahá. Ok. Pronto. Já está. Consegui. Nice. Fantástico. Pronto. Está a passar a água. Ou seja o que for. Energia. Eu não sei. Estou confuso. Este jogo é estranho. Você fez isso. Yeah. Ha. Nice. Desculpem. Peço imensa desculpa. Ok. Já agora. Eu agora só aos 13 minutos de vídeo é que vou mencionar que a Anabella Oliveira... Acho que era Anabella Oliveira. Peço imensa desculpa se estou enganar no teu nome. Se calhar nem estás a ver isto. Eu não sei. Mas ela fartou-se de pedir este jogo na altura em que ele ainda não tinha saído. Portanto. Yes. Estou a fazê-lo agora. Nice. Ok. Mas como é que eu subi isto agora? Ok. Ele aparentemente sobe automaticamente. Sobe automaticamente como quem diz. Não é? Ora bem. Temos aqui uma coisa de ouro. O que é que eu posso fazer com isto? Ok. Aparentemente vou ficar visível outra vez. Ei Robin. Você diz da minha falta? Eu sei que sim. Eu sou sozinha. Eu sei que o tempo é o tempo. Obrigado.